Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo canal. Pessoal, eu vou ensinar vocês a como carregar o seu controle DualSense do PS5 da forma correta utilizando carregador celular para não estragar o seu controle e não danificar ele. Então pessoal, eu estou aqui com uma série de carregadores aqui, dos mais diversos modelos. Eu vou mostrar cada um para vocês, para vocês poderem escolher o melhor carregador para não danificar. Então pessoal, primeiramente eu estou aqui desde o carregador mais potente e também temos aqui o Power Bank. Então, primeiramente vamos pegar aqui o carregador Turbo, eu vou colocar aqui nas especificações para mostrar para vocês. Então pessoal, temos aqui as especificações dele. Sempre você vai ter que olhar aqui as especificações Output, que está marcando aqui 5V, 3.0A. Então pessoal, carregadores Turbo nunca utilize, porque ele tem uma potência muito alta e a amperagem está passando do permitido pelo seu controle. Esse controle aqui pessoal, de PS5, pelas especificações dele, ele aguenta 1.500 mA. Então é 1.5 a carga que você vai ter que dar nele através do carregador. Então a especificação aqui não pode ultrapassar 1.5 A, senão você vai danificar o seu controle. Então esse daqui pessoal, carregador Turbo, não utilize. Ele é do Poco X3 NFC da Xiaomi e para vocês terem uma noção de potência, ele consegue carregar o meu celular em 50 minutos. Então não utilize ele, você vai danificar. Agora nós vamos pegar aqui o de iPhone. O de iPhone também tem aqui as especificações pessoal. Então, como vocês podem ver, entrada você não precisa olhar. Você vai sempre olhar a saída. Então pessoal, aqui a saída é 5.1 V, então ele já está acima aqui na voltagem, porque você tem que utilizar carregadores de até 5 V. Então esse aqui já está fora, já na voltagem e na amperagem também. Ele está com 2.1 A e nós podemos utilizar apenas 1.5 A de potência, de amperagem. Então este daqui também não utilize. Aí pessoal, temos aqui um carregador da Samsung e como vocês podem ver aqui, a saída dele está como 5.0 V, então está correto. E 1.55 A. Então quer dizer pessoal, que este carregador aqui é ideal para o seu controle de PS5. Você vai conseguir carregar ele tranquilamente e ele é um carregador original. Então você não vai ter problemas nenhum de superaquecimento ou de qualquer outra coisa. Então este daqui é o ideal, 1.55 A. Aí temos aqui pessoal, este carregador aqui, que é o carregador do celular da LG, bem antigo. E a saída dele está marcando aqui 5.0 V, beleza. E aqui pessoal, está marcando 0,85 A. Então ele vai carregar de uma forma mais lenta, porém não vai danificar o seu controle de PS5. Então você pode utilizar ele tranquilamente, porque ele está abaixo do 1.55 A, que foi o outro que eu mostrei para vocês ali. Então ele está abaixo desta amperagem, você pode utilizar tranquilamente, não vai danificar. Temos aqui também pessoal, este modelo aqui, e ele não tem especificação nenhuma. Quando não tiver especificação e você não conseguir visualizar, não utilize pessoal, porque às vezes ele pode ser um carregador potente, acima de 2.5 A, e ele pode danificar o seu controle. Então não utilize estes carregadores que não tem a marcação aqui de potência nele. Aí temos aqui pessoal, carregador que você compra em qualquer loja. E ele é um carregador leve, então eu já estranho, porque os outros carregadores são todos pesados. E não utilize este tipo de carregador pessoal. Eu tenho ele aqui só para poder fazer os vídeos, para mostrar para vocês como exemplo. E ele marca aqui que ele tem a potência de 5 volts, 2.1 A. Então ele não tem confiança, eu não confio neste carregador, então eu não utilizo. E aconselho que você também não utilize, porque ele pode dar um pico de energia aqui dentro. Às vezes não tem os componentes certos e você pode danificar. Temos aqui também pessoal, um power bank, e ele vem com estas informações aqui. Olt 5 volts, 2.1 A. Então não utilize esta saída, porque ele está acima da potência. E temos esta saída aqui, Olt 5 volts, 1.0 A. Então ele está dentro. Ele tem 1.0 A e o nosso controle aguenta até 1.55 A. Então este aqui você pode utilizar tranquilamente nesta saída aqui. E por fim pessoal, você pode utilizar também na sua TV, a entrada USB da sua TV, você pode estar utilizando. Na entrada USB também do seu notebook, do seu computador de mesa. Por quê? A amperagem deles é uma amperagem bem baixa. Então você não vai estragar o seu controle. Ele vai carregar de uma forma mais lenta, mas você não vai danificar o seu controle. Pessoal, as dicas foram estas, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo.